Música Foi na noite da última sexta-feira após a missa das sete e meia que o Conselho Administrativo da Igreja São Pedro Apóstolo e o Paraco Frei Olivo Marafon apresentaram à comunidade a proposta da reforma da cobertura da Igreja Matriz. Esse é o projeto estudado por pessoas competentes, por pessoas com larga experiência em reformas da Igreja. Agora ao mesmo tempo nós temos que assumir a responsabilidade que cabe a nós. Porque eu estou aqui como administrador e a equipe que está aí é séria, é valorosa, é conhecedora, é da comunidade e sabe das razões, dos motivos e sabe através de estudo quais são as reais necessidades que há na Igreja. Então nós temos um baseamento sério e fundamentado. Engenheiros, arquitetos e acadêmicos em arquitetura marcaram presença para conhecer os detalhes. Alguns profissionais estão questionando a substituição das atuais telhas de barro por aço zincado, que descaracteriza a estrutura. O que ficou bem claro é que todas as interferências dos profissionais que vieram da sua colaboração é no sentido de que a gente faça uma restauração e não uma reforma na Igreja Matriz. Porque dentro de uma linha de a gente preservar o patrimônio histórico do Pato Branco seria interessante fazer uma restauração e nós acreditamos que hoje tem tecnologia, tem como buscar meios para fazer isso e que realmente funcione, que não fique tendo goteiras, como foi citado muito aqui. A arquiteta responsável pelo projeto também falou sobre a substituição da cobertura da matriz. Olha, eu não sei se vai mudar alguma coisa, porque a gente fez um trabalho com muito critério, com consulta, profissionais mais experientes e foi feito, analisado vários pontos a ser analisado antes de ser tomada essa decisão. E foi a solução que a gente achou. Por quê? Isso aqui não é uma obra de restauro, que fique bem claro isso. A Igreja é nova, não tem nem 50 anos. Não é um patrimônio histórico, não é um patrimônio tombado. E o que determina um estilo são as características de um telhado. E isso vai ser preservado, o desenho das águas, o desenho do telhado, da cobertura, vai ser preservado. Então, isso que a gente cuidou. A gente acredita que mudando o telhado com telhas de barro que tem hoje, por telhas de aço zincado ou aluzinque, que estão falando, mesmo que seja na cor da telha, ela vai descaracterizar. E, para mim, particularmente, pior ainda é você deixar parte do telhado com telhas de barro e parte não. Mas eu acredito que esse debate foi interessante e que a Igreja e a mesma comissão vai retomar, vai pensar, vai começar a discutir um pouco melhor. E a gente está aí para ajudar a participar. Os profissionais que se colocaram hoje aqui estão dispostos a colaborar no que for preciso. E lembrando que a Igreja, na realidade, apesar de ser da cúria, a proprietária, ela é um patrimônio do povo patobranquense. Mudança no projeto? Não. A princípio, não. Nós vamos ainda continuar estudando, mas a princípio, não. As obras estão previstas para iniciar no mês de outubro. O início agora, já em outubro, a gente está pensando em seis meses. Não sei se vamos conseguir fazer tudo isso, mas eu acredito que sim.